BALCANY TV BALCANY TV Se me perguntas por que é tão difícil Por que é que tem de custar Por que é que tem de custar Para tudo o que sonha tanto contar Se me perguntas a mim Respondo-te assim Se queres saber eu não sei nada Mas o que te posso dizer É que parece que cada segundo É hora de aprender Na incerteza ponho-me a pensar E não sei o que é crescer Não é deixar passar os anos de envelhecer Perguntas-me a mim Respondo-te assim Se queres saber eu não sei nada Mas o que te posso dizer É que parece que cada segundo É hora de aprender É curioso Acontece a toda a gente Quando escolhemos caminhos Quando escolhemos caminhos Precisamos de ser sal Não nascemos para ser sozinhos Perguntas-me a mim Acho que é mesmo assim Se me perguntas a mim Se me perguntas por que é tão difícil Por que é que tem de custar Para tudo o que sonho Para tudo o que sonho Há tanto que lutar Se me perguntas a mim Respondo-te assim Se queres saber eu não sei nada Mas o que te posso dizer É que parece que é cada segundo É hora de aprender Se queres saber eu não sei nada Mas o que te posso dizer Mas o que te posso dizer É que parece que é cada segundo É hora de aprender Não sei nada Se queres saber eu não sei nada Não, 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 não sei nada Rogério Charras na Balcani TV Lisboa, bem-vindos Obrigado Este espelho, e agora pergunto-te a ti É uma reedição, não é? Com algumas novidades É, exatamente, este disco saiu o ano passado E fizemos agora uma nova versão do tema Que abre o disco, aqui com a presença do grande Rui Pargal da Cunha É uma música que eu gostava muito Exatamente E que resulta tão bem, agora, a duas vozes, não é? É verdade Como é que surge, entretanto, esta colaboração? Eu acho que é uma colaboração natural Mas quer dizer, mas é da cabeça aqui deste menino Porque ele sabia que eu gostava imenso da música E eu tinha-lhe telefonado a dizer que não percebia como é que aquilo não tinha sido o primeiro single Fiche Foi da maneira que eu pude gravar Exatamente E foi assim, quando o Rogério decidiu que se calhar algumas guitarras Podiam ser, ou deviam ser metais Perguntou-me se eu queria fazer Se eu queria gravar essa nova versão E eu disse logo sim E foi uma escolha acertadíssima Parabéns Entretanto, há já um novo disco a ser preparado, não é? É verdade Já estou a cozinhar alguns temas novos Que já estou a começar a gravar para no próximo ano Mas entretanto, até ao fim do ano ainda vamos estar aqui com este disco Com o Rui e fazerem algumas coisas E fazerem alguma promoção E voltamos à estrada também no início do próximo ano Com algumas datas que estão a surgir E onde o Rui também vai aparecer com toda a certeza Muito bem, muito obrigado por terem vindo Vamos ficar de olho em vocês Obrigado E este vídeo fica então à espera do vosso voto Em Balcanitv.com Passem por lá Back in ETV Tchau, tchau.